Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar você como excluir uma chave de acesso a sua conta no Xbox One ou Séris. Essa é uma configuração bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Eu vou dividir esse tutorial em duas partes. A primeira parte vai ser para quem sabe a chave de acesso. E a segunda parte do vídeo vai ser para quem esqueceu a chave de acesso. Então vamos lá, no primeiro passo nós vamos digitar a senha para ter acesso a nossa conta. Acessada a nossa conta, nós vamos até configurações. Em configurações, nós vamos acessar a guia conta. E aqui vamos até entrada, segurança e chave de acesso. Para não ser solicitada nenhuma senha de acesso a sua conta no Xbox, nós vamos acessar alterar minhas opções de entrada e segurança. E aqui nós vamos selecionar a opção sem barreiras. Agora na segunda parte desse vídeo eu vou ensinar você como excluir sua chave de acesso caso você tenha esquecido dela. Caso você tenha esquecido sua senha de acesso, você vai digitar uma senha qualquer aqui errada por 3 vezes. Feito isso, o Xbox vai solicitar a senha da sua conta Xbox Live. Então digite sua senha da Xbox Live aqui. Digitada a senha, vamos confirmar. Nessa nova página, vamos selecionar criar a nova chave de acesso. E aqui você vai criar uma nova chave de acesso para a sua conta. Reparem que cada posição do direcional e os botões do controle correspondem a um número. Então digite sua chave de acesso com atenção. Agora nós vamos até as configurações do console. Dentro de configurações, nós vamos até a guia conta. E aqui vamos selecionar a entrada, segurança e chave de acesso. Aqui vamos digitar a chave de acesso que criamos para a nossa conta. E nessa página nós vamos até excluir minha chave de acesso. E pronto, a chave foi excluída. Para não ser solicitada nenhuma senha na entrada da sua conta no console, nós vamos até alterar minhas opções de entrada e segurança. E aqui vamos selecionar a opção sem barreiras. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.